O Brasil assiste já há duas semanas muitas manifestações de rua protestando contra muitas coisas. O senhor acha que o Supremo Tribunal Federal e o Poder Judiciário também são, em certa medida, alvos destes protestos? Tenho a impressão de que todo o poder constituído, de alguma forma, está tendo a atenção chamada por conta destes protestos. Quando as pessoas gritam contra a corrupção, de certa forma, estão falando em relação ao legislativo, ao executivo, mas também em relação ao judiciário. Porque, pelo menos, é o judiciário que julga esses processos, quando não é alvo da própria acusação. E nós temos, realmente, uma grande falha no sistema de justiça criminal. A toda hora, nós noticiamos que um evento como aquele do Carandiru foi julgado 20 anos depois. Em suma, temos um grande problema nessa área. Moro que eu tenho até dito que um lance importante hoje no prosseguimento da reforma do judiciário seria dar atenção específica à justiça criminal. Ontem, por exemplo, nós tivemos aquele caso de um deputado de Rondônia. Já o segundo desembargo de declaração, tecnicamente, não houve trânsito em julgado. Mas o tribunal disse que agora já é abusivo. O senhor mencionou o caso do deputado Natan Donadon, do PMDB de Rondônia. Ele foi condenado, já no Supremo Tribunal Federal, no ano de 2010, a 13 anos de reclusão por formação de quadrilha e peculato. 2010, nós estamos em 2013. Nesse caso, o senhor acha que o Supremo poderia, talvez, antes de ter tomado a decisão que tomou nesta semana? Seu aprendizado, nós agora que estamos tendo a oportunidade de chegar ao fim de um julgamento penal. Eu tenho a impressão que no futuro, nós temos que... Decidimos um caso em matéria criminal, temos que expedir logo a ordem de prisão. E não ficarmos a esperar embargos de declaração. Ah, quiçá, embargos infringentes ou embargos para Deus. Quer dizer, em suma, não faz sentido.